Olá meus amigos, hoje vim aqui fazer uma revisão nas iscas pet Aquele último vídeo da abelha que eu não sabia qual que era, descobri, um amigo me ajudou É a abelha borá, vamos ver como ela está no momento agora, parece que está bem forte Vamos lá então Já estamos bem de tardezinha, elas já estão se acomodando para dentro da morada provisória Mas tem bastante abelha Essa semana já vamos fazer a caixa Para já poder levar ela para casa Vamos dar uma olhada agora nas outras iscas se pegou alguma coisa Fui assim Quero E aí Então para encerrar o vídeo aqui Vamos mostrar O riozinho aqui do Kirilande Que a gente vai instalar umas iscas Nas iscas a gente foi verificar, não tivemos êxito E Para quem gosta de abelhas De natureza, de rios Dê um like Se não é inscrito no canal, se inscreva Assista os nossos outros vídeos Tem bastante vídeos legais E é isso aí pessoal, dá uma olhada Que coisa linda aqui Como a abelha gosta de nidificar Perto de água, de água corrente Esta semana vamos vir instalar aqui umas iscas Na beira do rio aqui Água muito cristalina, limpinha Muito legal É isso aí pessoal Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E assistir os nossos outros vídeos Um abraço a todos